Olá, sejam muito bem-vindos ao programa dessa terça-feira. E terça-feira nós começamos toda semana com um nerto falando de moda. E a Bianca hoje trouxe novidades, não é, Bianca? Como sempre, não podia deixar. E eu fui na loja esse final de semana. Gente, a Nerd está cheia de coisa linda. Em promoção, não é? Porque agora é a época das promoções, não é, Bianca? Não tem como a gente pudir disso, não é, Bianca? Eu quero mostrar pra vocês a minha saia, ó, que eu adorei. E tu sabe o que eu gostei nela, Bianca? Que dá pra tu fazer várias produções. Então tu pode usar com os botões pra trás, pra criar uma fendinha atrás. Na lateral, que ficou lindo, que daí tu cria uma fenda lateral. Ou então ela da forma original, que é com os botões à frente. Amei, Bianca. E essa aqui tem várias cores, não é? Tem várias cores. Até trouxe uma outra cor pra gente dar uma olhada. Agora quando a gente for olhar, a gente vai mostrando várias cores. E também tem bicolor, com duas cores. Vai que legal. Pra quem quer fazer um look mais colorido. Aproveitar bastante a saia, né? Tá, e tudo a pronta entrega. O que tem lá a pronta entrega, tá na promoção, né? É, só encomendo que não. Quanto que vocês estão com desconto, Bianca? Até 50%. Até 50%? É, então fica um preço maravilhoso. Tem que correr mesmo. Com certeza. Lá na Nerto a gente encontra só pilica e pitom, não é? É, e nada mais. E nada mais. Então tem as bolsinhas que a Bianca não trouxe hoje. A minha branca fez o maior sucesso. Fez tanto sucesso que acabou. Daí eu não trouxe. Sério mesmo, Bianca? É verdade. Tem que fazer mais, hein? Tem que fazer. Porque ela é um super achado. Gente, assim, ó. Desde que eu comecei a botar branca, eu não tirei mais. Porque ela cabe o suficiente. E quanto aquela, Bianca? 209. 209. Não dá, né? Pra perder, né? Como tu diria, pão quente, Carmen. A gente falou aqui e saiu. E vai. Então, assim, quem quiser, dá pra encomendar, não é, Bianca? Dá pra encomendar. Porque ela vem de novo, né? Vem de novo, mas daí vem garantido. Vem rápido. Vem no cor que tu quer. Sabe que é certo e ela pode escolher entre uma das inúmeras cores que tem na Nerto. Vamos olhar o que temos aqui hoje. Claro. Vamos lá. E a gente começa por essa nessaia, musa, ó. Que eu poderia também estar com a branca. Porque não. E que é um modelo que tu usa inverno e verão direto, não é direto. Direto. E também é uma coisa legal de falar, né, Carmen? Pra vários tipos de corpos, né? Com certeza. Porque o modelo Evazel é bom pra todo mundo. Pra quem tem mais quadril, pra quem tem estrutura e tal. Não, e ele fica tão feminino, né? Fica. Pra aquela mulher que tem bastante quadril e bastante perna, que não é o meu caso, mas fica super bonito também, não é? Fica também, porque às vezes a gente não quer mostrar tanto o quadril e quer enfatizar a cintura, né? Com aquele visual ampulheta que a gente sonha, né? Não é sempre que a gente consegue, mas a gente sonha. Quanto é essa belezinha? 3,99. 3,99. Tem que se jogar. Me fala da tua uva. Vamos lá. Essa uva, na verdade, Carmen, é uma homenagem que tu tem uma areia. Não, eu tenho uma uva também. Eu tenho uma uva também, né? Só que é tudo assim, recortes, lindas. Toda reta, maravilhosa. Trouxe uma preta pra gente olhar. Essa é a saia stretch. Bom, Carmen. Que linda. Gente, essa saia aqui cai como uma uva. Cai. E tu que conhece sabe que é muito confortável. E a Bianca nos deu um truque que eu achei bárbaro, que é tu pegar o cinto de pelica que tem pra vender lá na Nerto também, que é 100 reais. Isso, 100 reais. E tu amarra e ela dá aquele toque. Aquele toque de colchá. Pra quem não quer investir numa saia colchá, consegue fazer isso com essa saia reta já. Quanto é essa? Essa é um pouquinho mais cara. Ela é 5,99. Mas ela é toda de pelica com stretch, né? Isso. Bianca, me fala uma coisa. Eu adorei essa de stretch aqui, porque ela tem uma textura diferente, não é? É isso que é uma impressão. Mas é pelica, não é? É pelica. É uma impressão que a gente fez no couro pra dar essa cara de noite, essa cara de festa. E fica mais brilhosinha, né? É, pra quem quer ter um look mais festivo ou que quer usar o brilho durante o dia. Porque hoje não tem mais isso, né, Carmen? De não usar o brilho durante o dia. Claro que não. Então é uma opção pra gente sair do preto básico, mas ainda ficar no preto. Imagina essa aqui com uma calça rasgada. Ah, para. Que lindo. É tanto. Maravilhoso. Essa aí é o nosso precinho básico de sempre, R$3,99. Gente, uma t-shirt de pelica da Nerto, todo mundo tem que ter, né? Tem que ter. Que é uma peça super básica e que a gente usa sempre. Essa aqui é aquela regatinha que a gente diz que é quase que um corcelê. Quase que um corcelê. Ela tem um peixinho do lado e ela deixa assim o corpo bem parecido. Realmente o que é uma modelagem reta se não é a modelagem. Essa é a modelagem pra desenhar o corpo inteiro. Mas tem a reta também, né? Tem a reta. A gente vai mostrar uma... Tá. Quanto essa aqui é? R$3,79. R$3,79. E a gente adora dar os preços porque a gente mostra que é possível. Paneto é possível porque é preço de fábrica. Esse aqui é o reto, não é? Esse é o reto. É chiquérrimo, ó gente. Essa regata mais soltinha, decote V e com piton na frente. Com piton na frente. Tá linda de morrer, hein? Lindo esse detalhe da modelagem que é a pence embutida, né? O recorte princesa que vai desenhar todo o busto. Ela tá muito linda. E não marca. Não marca e enfatiza o busto pra quem tem um busto poderoso assim que nem o teu. Pode se jogar. Não, não. Já vamos jogar nessa. Quanto essa aqui, Vi? Essa tá. É um preciinho especial porque só temos mais duas unidades no corta-corta. R$7,99. Ó. Imperdível. Não esqueçam que ela é toda de pinica com piton. Linda de morrer. Bom, claro que ela trouxe pra combinar com essa, ó. Um shortinho. Esse é o modelo de shortinho que tava na semana passada. É, esse é o nosso joga. Que ele é super bonitinho, ó. Dá pra usar com o I-100, assim, o amarração. Ele é maravilhoso. Ele é bem elegante, mas ele também é bem despojado. Então ele pode compor... Esse aqui tu vai a qualquer lugar com ele. Tu vai desde o tênis até o escarpão. Compõe tudo que é look. Porque ele é um shortinho, mas ele é mais compridinho. Olha aí, gente. Eu tô botando ele aqui na minha frente. Então tu pode botar direto com o escarpão. Quanto? Esse daí, então, R$3,99 as últimas unidades. R$3,99. Lindo de morrer. Daí a gente vem pra essa regata. Essa regata não. Essa t-shirt. T-shirt que ela tem uma dupla função, gente. Olhem que linda. Uma t-shirt básica branca. Mas a gente pode usá-la também assim, né? Pode. Tu pode usar com o fecho pra frente. Esse aqui vem em preto. E enfatizar um negote. Pode. E tem gente que eu já vi também fazer tipo um casaquinho. Põe uma básica de algodão, de cedinho, de crepe. E põe como casaquinho. Olha que legal. Eu me surpreendi que foi o look de uma cliente. Eu realmente não tinha pensado nisso, né? Mas existem mil possibilidades. Existem. É que a gente que às vezes tá tão na correria, que tá sempre trabalhando com moda, pensa numa peça já pra alguns usos. E às vezes a gente não vê como pode se apropriar de tudo que é jeito. É, por isso que essa semana, ó, a gente tá usando... Quem nos acompanha no Insta vai ver que a gente usou muitos looks com essa saia. Era pra fazer só cinco. Tu acredita que rendeu mais? Não acredito. Tô louca pra ver. Eu tô morrendo de perda. E pra quanto é essa aqui, Vivi? Essa é 3,99. 3,99. Nossos t-shirts têm o mesmo preço. E daí a Bianca trouxe uma calça maravilhosa pra fechar com esse t-shirt. Até com a regatinha. Olha que linda, gente. Ela é toda de pelica na frente. E? E nossa elanca atrás. Na verdade é nosso neoprene. A gente trocou da elanca pro neoprene. Sabe que eu gosto do neoprene, porque o neoprene, ele parece que ele te modela melhor. É, ele é mais estrutural. Marca. É. A elanca, muitas vezes, dependendo da elanca, ela marca. É. E o neoprene, não. Ele dá aquela segurada que a gente precisa. A residente trocada sabe de tudo. Não, eu vou aprendendo, né? Quantos aqui, Bia? Essa, se eu não me engano, é 4,29. 4,29. Não, olha. Os preços da Nerto realmente são de acabar. E, Bianca, vamos tentar conversar mais um pouquinho, porque eu quero saber um pouco mais de Nerto. Me conta uma coisa, Bianca. As pessoas se perguntam como é que uma loja dentro do Iguatemi, com a qualidade da Nerto, que hoje a Nerto tem, não é? Sim. Um produto de primeiríssima linha, como é que consegue operar com esses preços? A gente tem que sempre repetir isso, porque é difícil mesmo, né? Isso é importante, porque as pessoas parecem que não assimilam. Elas pensam, mas como é que consegue um preço desses? É, é porque a gente é direto de fábrica, né? Carmen, quem trabalha na moda, principalmente, já sabe que tem todo um atravessador. Muitas vezes tem representantes, né? E tem atacadistas. E tudo isso encarece a roupa, não é? Acaba encarecendo, porque todo mundo tem ganhado. E vocês vêm direto da fábrica para a loja. A gente produz e vai para a loja. Então, se quer comprar um cor bom, uma qualidade, uma peça para o dia a dia, é a Nerto. E essa é a proposta da Nerto, não é? Esse é o mote da Nerto. O mote. Que é trazer uma peça bacana, que para muitas pessoas nem sempre é possível, porque tu tem outras prioridades. Não é possível se não for da Nerto, não é? Então, a Nerto torna isso possível, não é, Bianca? É, que é a proposta da Nerto. Que o couro seja usado no dia a dia, né? Claro. Então, a gente tem uma linha, assim, que eu posso dizer mais clean, de peças, realmente para tu se jogar. E com preço em conta, que é o que a gente quer, porque todo mundo quer ter um guarda-roupa versátil e maravilhoso, né? É isso aí. Gente, a Nerto fica no Shopping Guatemi, no segundo piso, no acesso J, que é ali pertinho, um pouquinho antes do acesso ali do Outback. E é bem em frente ao Café Origem, é muito fácil de achar, não é? Sim. Tem muita coisa linda, tem que ir lá conferir. Preço bom, condição boa e a loja está cheia de novidades. Isso aí. É isso por hoje? É por hoje, é só. Semana que vem a gente se vê? Toda semana, né? Não precisa ter dúvida. Semana que vem, é claro, que a gente começa o programa com Nerto, é óbvio. Se existe coisa boa para comprar em promoção, é roupa de ficar em casa, lingerie, pijaminha, porque não sai de moda, não é, Sandra? É verdade. Então a gente aproveita, compra na promoção, pode deixar guardadinho e usa sempre, né? Não, e quando a gente diz para vocês que toda aquela qualidade que a Sandra Tese vende, tem numa arara de R$69, tem muita coisa de R$69. Essa arara aqui é única, é um preço único, não é essa? Tem os outros tamanhos, né? Claro. Sim, mas o preço é único, R$69. E tem muita coisa legal, ó gente. Aliás, tudo que está aqui é legal. Olha aqui essa camisolinha de liganete, que fresquinha, soltinha. Só sobraram duas. R$69, né, Sandra? Não, é muita coisa boa. Lembrando aqui, ó, que na Sandra a gente compra aquelas peças que a gente pode receber em casa. Elas não têm transparência. Olha aqui, olha a gracinha. É, ele fica brusadinho, né? Esse aqui eu tenho igual, Sandra, daqui. Ah, tá. Que eu amo de paixão. Esse daqui é o meu. E são peças de muita qualidade. O meu era lá no início de quando eu comecei a trabalhar contigo aqui. Acho que sim. E ele está interino, porque aqui na Sandra a gente só compra qualidade. Além do feminino, tem o masculino, tem chinelinhos, tem toalhas de piscina. Eu vou ter que mostrar essa aqui, porque eu sou uma cachorreira de plantão. É cachorro e gato esse daqui, é. É, mas quem gosta de cachorro, gosta de gato, né? Quem gosta de bicho, gosta de todos. Olha que amor, gente. E esse daqui é do Frank, que a organizada adora. Ó, para as crianças. Olha que lindo. E, Sandra, aqui a gente separou algumas coisinhas para mostrar, não é? Bom, gente, assim, ó. As promoções aqui da Sandra Tese são a partir de 20%, não é, Sandra? 20% de desconto. Esse aqui, por exemplo, tem 20% de desconto. Tem peças com desconto maior. Tem o preço único, não é? Essa aqui, R$69,00 e essas aqui com 20%. E é a hora para aproveitar, né, Sandra? Olha que lindo. Isso aqui parece um vestido. E esse daqui, é, eu vendi com uma vestida. Eu acredito. Não, e a estampa é linda, alegre, ó. Olha que bárbara. E é aquela bicicleta gostosa, não é? Gostosa. E esse daqui também, ó. Saída de piscina. Ah, esse aqui também está ótimo. Não, e esses regatões aqui são tão práticos, não é, Sandra? Esse daqui é R$79,00. Ó, R$79,00, gente. Preço muito, muito bom. Depois tem a liquidação, né? São aquelas peças que a gente já mostrou. Aquelas peças que a gente já mostrou. Olha esse vestido, que amor. Esse daqui também. É uma camisola para andar em casa. Mas pode sair de vestido. Mas teve uma senhora que botou um cinto. Sim, e ficou de vestido. E saiu, ficou divertido. Não, e tem como sair mesmo. E esse daqui é a mesma coisa, ó. Parece um chamise, né? Está abotoadinho, ó. Todo abotoadinho. Então, essa é uma época, assim, onde a gente vai muito para a praia. Recebe os amigos, não é? Tem hóspedes em casa. Então vale, a gente tem que usar alguma coisa que não tenha transparência, não é, Sandra? Esses aqui também. Olha que bonitos. Esses todos são de viscolaicra. Tá. E esse aí é algodão. Olha que delicado. Esse algodão, 100% algodão. Esse é 65. 65? 105. Ah, 105. Esse tem o abotoadinho e tem o que para forno inteirinho, aquele que passa pela cabela. Olha, gente, são muitas, mas muitas padronagens. Olha que amor esse. Ai, que graça. Olha aqui, ó. Esse aqui também, ó. Acho um amor esse aqui. Esse é um amor também. Muito bonitinho. Esse daqui também tu pode pôr em cima de uma leve. Olha que não fica alinhado. Não, uma graça. Olha aqui, ó. Então fica aí o nosso convite, não é, Sandra? Aham. Gente, é imperdível. Não dá pra perder. Os preços estão muito bons. Uma mercadoria de muita qualidade. E lembrando assim, ó, que a lingerie, a roupa pra usar em casa, aquela roupa conforto, ela não tem moda. Então é um super investimento. Vale muito a pena comprar na liquidação. A Sandra Tese fica aqui na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, de esquina com a Praça Júlia de Castilhos. Tá aqui só há quantos anos, Sandra? Aqui tô há 10 anos, mas aqui na zona é 47. Aqui na zona é 47. A gente adora dizer isso só, porque isso é credibilidade. Quem tem credibilidade fica tanto tempo assim no mercado. A gente adora dizer isso só. E campi que ormai proteggono questa mia vita Ma senza spiegarmi perché So at my show on Monday, I was hoping someday You ate two better things Paper jeans, honey So now you pour your heart out, you tell me you're far out Not about to lie down for your clothes It's not about your makeup or how you try to shape her To these Tyson Pepe jeans Esta é pra você que vai sair da cidade Verão é pra se divertir Passe no Zafari antes de partir E esta é pra você que vai ficar na cidade Verão é pra relaxar Passe no Zafari pra aproveitar Seu sorriso está sempre com você Ali no bairro das Três Figueiras O Centro Odontológico 590 O Centro Odontológico 590 reúne o melhor Ainda reúne doutora Larissa Pavelski Especialista em Pediatria e Ortodontia Doutora Gisela Grande Especialista em Cirurgia Bucomaxilofacial Doutora Catra Itapia Especialista em Endontia Doutora Karine Betiol Especialista em Periodontia Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590 O Centro Odontológico 590 Eu prometi pra vocês E claro que eu trouxe ela de volta Doutora Ana Paula Delvô Cirurgia Dentista Com muito orgulho A minha dentista A gente ama dizer isso A gente enche a boca pra dizer isso Não é Ana? E hoje a Ana vai trazer dois assuntos Muito legais Que é a bixectomia Que todo mundo está fazendo E falando Falando e fazendo Não é Ana? As pessoas tem bastante dúvida Ozônio também é bem legal E na verdade um combina com o outro Na verdade até o ozônio É pra falar na bixectomia Ah é? É a bixectomia pra falar no ozônio Mas na verdade a bixectomia é legal Carmin Porque as pessoas sempre tem muita dúvida Se Mas se eu fizer bixectomia Quando eu ficar velha Eu não vou ficar caída? Não Porque à medida que a gente vai envelhecendo A bolinha de bixar diminui Só vamos explicar então pras pessoas O que que é a bixectomia Não é Ana? Lembram? Vocês sabem aqui em Kardashian Débora Seco Flávia Alessandra Todas elas tem Essa Ficam com a maçã mais proeminente E com o rosto mais anguloso Não é? Com o rosto mais desenhadinho Graças à bixectomia Não é truque de maquiagem Não é preenchimento É bixectomia Quem tem dúvida Bota bixectomia no Google Vocês vão ver Tira uma bolinha que fica aqui Que quando a gente é mais jovem Às vezes a gente fica com essa coisa redonda aqui Por isso que as crianças têm a bochecha gordinha É E na verdade a bola de bixar tem uma função Que é na amamentação É em que ela funciona bastante Quando a gente suga o leite Então ela tem a sua função Que é na amamentação E é só essa função? Só E depois a gente carrega a bola de bixar Nessa vida Infelizmente alguns carregam Sem motivo nenhum Não é? E assim A bixectomia tem sua indicação Porque às vezes a gente fala sobre bixectomia Nas mídias sociais As pessoas criticam Imagina uma cirurgia Mas a bixectomia tem indicação Aquelas pessoas que fazem muito bruxismo E mordiscam a bochecha Pode dar uma lesão maior Então para aquelas pessoas que fazem bruxismo E ficam com aquela linha branca aqui na bochecha Essas pessoas tem indicação para fazer bixectomia Devem procurar o seu dentista para fazer bixectomia Devem procurar o dentista que é certificado para fazer bixectomia Então a pessoa que deve fazer bixectomia É aquela pessoa que é certificada para fazer Não importa se ele é médico Não importa se ele é dentista Ele tem que ter feito o curso para fazer bixectomia Aí não tem erro Tanto um quanto o outro Devem ter feito o curso de certificação para fazer bixectomia Isso é bom a gente deixar bem claro Tanto médico quanto dentista Tem que ter feito o curso de certificação Então o fato de ser dentista não quer dizer Que ele esteja habilitado para fazer bixectomia Não, nem o fato dele ser médico Quer dizer que ele esteja habilitado Nem ele ser médico, nem ele ser dentista Habilita ele a fazer Isso é bom deixar bem claro É, ele tem que estar certificado Não custa pedir Se você está certificado Posso ver a sua certificação? É uma boa dica, né? Sem dúvida Porque às vezes o paciente reclama Ah, mas deu zica, deu azar Eu fui azarado O cara... Não, se certifique de que a pessoa realmente sabe fazer, né? Pois é, essa cirurgia Ela é uma cirurgia rápida? Como é que é a recuperação dela? Precisa de hospital? Como é que funciona? Não, ela é bem tranquila De preferência não deve ser feita em hospital Deve ser feita no consultório mesmo, né? Lá na clínica a gente tem um bloco cirúrgico Então ela é feita lá no bloco cirúrgico Na clínica mesmo Ela não é feita com sedação Ela é feita super tranquila O paciente chega Ela é... Carmen, ela é uma cirurgia super simples Super tranquila Quando feita pela pessoa habilitada Claro É super tranquila O cortezinho é bem pequenininho Se retira a bolinha de bichar Ela tem suas indicações Então quem são as pessoas indicadas? Pessoa que faz bruxismo E pessoas de 20 a 40 anos Essa é a melhor indicação Ah, existem exceções? Existem Pessoas com mais de 40 anos Com uma bola de bichar bem grande Claro Então por isso que precisa passar por alguém Que realmente examine e diga Ah, tu é um caso de indicação Tu não é um caso de indicação Sim, a pessoa com mais de 40 anos Ela já tem uma flacidez Não é por causa da flacidez Não é por causa disso É porque a bola de bichar diminui muito com o tempo Então assim, por que depois dos 40 anos não se faz? Porque diminuiu a bola de bichar muito Então provavelmente não vai precisar fazer Às menos que seja uma pessoa que já tem um formato de rosto redondo E quer deixar ele mais anguloso Aí pode dizer assim Ah, então por que uma menina de 20 anos vai fazer esse lá pelos 40 Pô, eu aos 20 anos queria ter feito Com certeza Ó, eu tinha uma bochecha desse tamanho Eu lamento que nos tinha Selfies Não é dar selfie perfeita Eu lamento que na minha época não tivesse bicharitomia Quando surgiu a bicharitomia eu digo Gente, por que não tinha na minha época Como me incomodava a minha bochecha Não, e o bom assim, ó gente Da gente fazer os procedimentos com a Ana Que pra ela é tudo tão simples Porque ela sabe tanto que isso dá uma tranquilidade pra gente Não, mas isso é só pro cliente Dá muita tranquilidade Porque tudo é muito tranquilo com ela Muito tranquilo A gente vai rindo quando viu Assim ela já fez Não, é que ele não para de estudar também Mas assim, ó O que que é importante as pessoas saberem Se tu tem menos de 40 anos E aquilo te incomoda Pô, vai fazer E só mulheres que fazem Os homens que fazem Não, eu faço em muitos homens Por isso que a gente vê homens hoje assim Bem marcados, não é? É, coloca bichectomia homens Tu vê quantos atores de Hollywood tem bichectomia Nossa, os mais bonitos Porque deixa o rosto anguloso, né? Claro E tem homens com mais de 40 Que deveriam fazer bichectomia Porque tem pessoas que tem uma bola de bichar Muito grande E ela não diminui com o tempo Fica igual fofão, né? É, tem mulheres também Que tem bola de bichar muito grande E que com o tempo não vão diminuir Então são casos de indicação de bichectomia Mesmo que tenha mais de 40 anos E por que que tá relacionado com o ozônio? Porque hoje na odontologia Desde 2015 Foi liberado o uso do ozônio na odontologia E mudou a odontologia Pois é, e tu fosse também a pioneira a trazer o ozônio aqui pro Brasil Aqui pro Rio Grande do Sul Sou da primeira turma de ozônio e terapia da América Latina Olha, maravilhoso A Ana é sempre pioneira em tudo Mas, Carmen, mudou a odontologia Até assim, é um convite pros colegas que eles façam curso de ozônio Quem ainda não é certificado em ozônio e terapia Mudou da odontologia Pois é, os benefícios do ozônio são muitos, não é? Ele mata mais bactéria, fungo, vírus que o antibiótico Então se você... Pra cicatrização ele é maravilhoso Ele tem mais de 100 anos de estudo comprovado Ele é usado há mais de 100 anos na Alemanha, na Itália Os planos de saúde pagam a ozônio e terapia Na Alemanha, na Itália Estados Unidos, muitos estados usam Foi por um tempo, parou-se de usar nos Estados Unidos Porque teve um médico Que, como ele era a pessoa que reportava Que escrevia nas revistas Ele começou a cortar todo tratamento que não fosse farmacêutico Porque ele queria que a empresa farmacêutica crescesse Imagina se isso não tinha interesse farmacêutico financeiro por trás Pela mesma razão que eu tenho certeza Que a ozônio e terapia na medicina no Brasil Ainda não foi tão liberada como deveria Porque existem interesses financeiros Porque lá na clínica nós nunca mais usamos nem antibiótico Nem anti-inflamatório Desde que nós começamos a usar ozônio Que incrível, né? É maravilhoso, é uma coisa natural É O3, né? Ozônio é O3 Que não tem nenhuma contra-indicação Nada, é oxigênio Dá uma carga elétrica E o O2 se reparte e se mistura em O3 Ele se divide em várias moléculas de O3 Quando chove e dá raio Forma um monte de ozônio que limpa a terra Por isso que quando dá chove Dá aquele cheirinho de ozônio no ar E limpa a terra, na verdade Então assim, ó Quando a gente faz bichectomia Com o uso do ozônio A cirurgia cicatriza mais rápido Infecciona nunca, entendeu? A infecção, a inflamação não existe Então hoje em dia Era isso que eu ia te dizer Quando a gente ia falar de bichectomia Hoje com o uso de ozônio Tá, e daí não precisa nem tomar anti-inflamatório, né? A gente até dá um pouquinho Por... Sabe? Precaução Claro Mas não precisaria Esses dias até eu fiz uma cirurgia de protocolo grande Numa paciente E tem pacientes que não querem mais tomar medicação E com o uso do ozônio Realmente às vezes tem pacientes Que dizem assim Olha, eu quero fazer implante Mas eu não quero tomar antibiótico anti-inflamatório E com o uso do ozônio não precisa mesmo Claro que a gente por precaução às vezes até dá Mas se o paciente não quer Com o uso do ozônio não precisa Mas uma limpeza com ozônio terapia Nossa, imagina Uma coisa que mata tanta bactéria Tanto vírus, fungos É maravilhoso E tem estudos, Carmen Que quando você pega a cárie inicial O ozônio cura a cárie Sério, Ana? Ele trata a cárie, ele cura a cárie Então ele é um excelente método de prevenção de cárie Então se pegar o óleo de ozônio Escovar os dentes da criança Acostumar ela a escovar os dentes com óleo de ozônio Evita que essa criança vá ter cárie Então assim Tem vários estudos Muitos estudos mostrando o tratamento da cárie com ozônio Então é maravilhoso isso Então a gente convida os colegas a se certificarem Porque na odontologia se usa No tratamento de canal Na profilaxia Na restauração Quando você troca uma restauração Você lava a restauração com água e gás de ozônio Tu lava todos os canalículos Evitando que um dia vá dar canal Então assim A troca de restauração, canal, periodontia Então ele é criventivo também Claro A parte de periodontia Aquela doença periodontal Que antigamente as pessoas perdiam os dentes Hoje com ozônio não tem mais Porque tu mata aquelas bactérias Aquela doença periodontal das pessoas perderem os dentes Não existe mais Então é maravilhoso Ana, me diz uma coisa O ozônio tem sido usado também muito na medicina, não é? Sim, no mundo inteiro é usado na medicina Na Alemanha há mais de 100 anos Na Itália É usado no mundo inteiro Porque para feridas de diabéticos Ele cura, né? Na ortopedia Problema de coluna De joelhos É impressionante o que o ozônio faz Então assim, até para as pessoas que têm dúvida Coloca assim, ó Ozonioterapia cachorros Porque a gente até entrevistou no Viva Mais Eu amei aquilo É, não O que faz Porque cachorro não mente, né? Se eu falar assim Olha depoimento de pessoas Pode dizer assim Ah, é emocional Claro Mas a gente vê o que faz na coluna de um cachorrinho É incrível É a mesma coisa que o ozônio faz num joelho de ser humano Eu, nas férias, eu caí numa cachoeira E eu desloquei o pulso Eu Quebrei a canela, né? Quebrei não, mas lêi toda a canela e tal Infelizmente eu levei um ozônio Não, tu tá sempre com ozônio, né? Eu não vivo mais sem ozônio Eu levei um ozônio Portátil Um ozônio portátil junto Mas assim Foi a sorte Porque já no dia que eu caí na cachoeira Eu já comecei a aplicar ozônio no meu braço No meu joelho E fiquei boa Não deixei de aproveitar Eu tava em Angra E levei porque eu tava com uma bursite aqui no quadril Então levei pra eu mesma me aplicar, né? Eu posso aplicar em mim Em mim eu posso aplicar Nos pacientes eu aplico do pescoço pra cima Porque eu sou dentista Mas em mim eu posso aplicar Eu apliquei na minha canela No meu pulso Na minha bursite Enfim Mas é excelente É impressionante Por exemplo, eu tive experiência no meu quadril Eu tive uma bursite no quadril Gente, em uma semana eu tava grada E nessa questão estética Por que o ozônio ajuda? Porque eu já ouvi falar no bigode chinês Eu aplico em mim Eu aplico em mim No meu bigode chinês Aqui pra desaparecer E a tese do meu mestrado Eu tô terminando o mestrado agora Em biotecnologia médica, né? A tese do meu mestrado É apagar o bigode chinês com ozônio Com ozônio Sim, porque o que que ele faz? Ele estimula a formação de colágeno As pessoas que a gente tá aplicando Eu tô aplicando em 33 mulheres, né? O que que a gente tem notado no meu trabalho? Além de melhorar toda a pele Porque ele estimula a formação de colágeno Isso tem muitos trabalhos No PubMed No Google Acadêmico E tal Ele também Como ele mata bactéria Ele mata fungos Por exemplo, a minha secretária Que é uma delas Que eu tô aplicando aqui no rosto Com a aplicação do ozônio Ela tava cheia de espinhas Ela tava até tomando vacutã Quando a gente começou a fazer o trabalho Eu disse assim Olha, para de tomar tudo Vamos fazer o trabalho Limpou toda a pele dela Nem vai precisar mais vacutã Porque como ele é um bactericida Fungicida Sim Né? Virucida Ele matou tudo A pele dela tá limpa, limpa, limpa Sabe que eu até Eu fui no consultório semana passada E eu ouvi de uma pessoa Que estava lá esperando Que tava Que é uma das Dessas 33 mulheres E ela disse assim Não, eu além de ter aplicado o ozônio aqui Isso aumentou tanto a minha autoestima Porque eu tava Meio atirada E agora eu tô com vontade De me arrumar de novo Tô voltando pra academia Não, tu escutou Acaba sendo um efeito dominó Não é? É não, porque o ozônio ele faz Bem pra muito Porque assim, o que é o ozônio? É oxigênio Sim O nosso corpo ele precisa de oxigênio Então tu acrescentar oxigênio no teu corpo Faz bem pra tudo E a gente usa também o oxigênio auricular Que oxigênio no cérebro Então ele é um somatório de oxigênio pro teu corpo Que faz bem pra tudo Não, maravilhoso Eu nem posso falar de ozônio Porque meu marido fica assim pra mim Menos, menos Eu sou muito apaixonada Tanto é que eu fui com a malinha de ozônio pras férias Paravilhoso, gente A gente poder ter esse contato com a Ana Que é uma pessoa que sabe tanto E ela, tu simplifica tanto as coisas assim pra gente, Ana Que a gente fica com vontade de se cuidar, de fazer Com a maior animação, né? Ai que bom, Karen Porque eu adoro, eu adoro me cuidar É que tu é uma apaixonada pelo que tu faz Eu fui estudar tudo isso até pra mim, sabe? Claro E claro que a gente acaba passando pras pessoas também Mas eu fui pra mim, pra minha saúde E pra eu também melhorar Não, bárbaro Gente, hoje a gente vai ter que ficar por aqui com a Ana Mas Ana, tu promete que tu volta, né? Com certeza, a Carmen acorda Ela vai dar sim, espacinho na agenda dela E vem aqui nos visitar pra trazer muito mais informação Sobre saúde, sobre beleza Mas se você quiser saber sobre saúde e beleza Tem toda semana no Viva Mais, né, Ana? Toda semana, vocês estão, é no sábado, às 10 horas, não é? Às 10 às 11 Com todas aquelas reprises que a gente tem no nosso canal E também as pessoas podem se inscrever É, e a gente sempre convida a se inscrever no nosso canal no YouTube, né? É isso aí, é Então, Carla, muito obrigada por hoje Obrigada, Karen E a gente se vê lá na clínica Vou adorar Obrigada, Ana E aí E aí E aí Música Esta é pra você que vai sair da cidade Verão é pra se divertir Passe no Zafari antes de partir E esta é pra você que vai ficar na cidade Música Verão é pra relaxar Passe no Zafari pra aproveitar Música 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 Estamos de volta aqui no nosso estúdio E hoje eu recebo um convidado muito especial E que é um craque na arte da alfaiataria Que é o seu Luiz Que é argentino, não é seu Luiz O senhor sabia, seu Luiz? Que eu conheci o seu trabalho Através do Instagram Suzete Paese Couros Pra quem quiser seguir Achei lindo de morrer E quando eu falei com a Suzete Ela disse assim Carmen Quem vai conversar contigo Vai ser o seu Luiz Agora tu cuida muito bem dele Porque ele é a nossa estrela Eu disse Não, pode deixar Pois é, seu Luiz O senhor se diz Alfaiate, não é? Sim, eu sou alfaiate O senhor é um alfaiate De roupas femininas Isso, de roupas femininas E trabalha com tecido Com couro Tecido, couro, pele E faço também de pele E faço dos coros geral Coro geral Casacos de pele também Coletes Tudo sob medida, seu Luiz Tudo sob medida Então tudo que a gente vê ali no Instagram da Suzete É mais assim pra gente encomendar E o senhor fazer sob medida Dá pra roupa ficar exata no corpo, não é? Isso, sim E que é o ideal, não é, seu Luiz? Acho que é o ideal Porque as pessoas estão procurando isso agora Claro E nunca se usou, eu acho, tanta pelica na vida, não é? Se usou sempre a pelica Mas hoje as pessoas usam direto Dia à noite, não é? Porque eu trabalho um couro Quase toda a minha vida Mas o couro sempre se usou Sempre E o senhor está aqui há 18 anos Aqui no Brasil, não é? Eu estou 18 anos aqui no Brasil E como é que funciona o seu trabalho, seu Luiz? O senhor tem um ateliê onde a pessoa vai pra fazer as medidas? Ou o senhor vai na casa da pessoa? Como é que ele funciona? Funciona em um ateliê Geralmente o endereço do ateliê é Félix da Cunha Ali na Félix da Cunha No Moinhos de Vento, não é? Não há mão atrás do cliente O cliente é que vai O cliente é que vai Porque o seu Luiz me disse, gente Que ele só não faz vestido de noiva O que tiver que fazer em tecido Ou em couro Tudo sai, não é? Eu faço A gente traz o modelo Pode trazer de uma revista Ou pode ter até um modelo De uma roupa em tecido Que a gente queira fazer ela em couro O senhor reproduz Eu reproduzo O senhor Luiz me trouxe aqui umas peças Que eu vou lhe dizer Eu fiquei apaixonada pelo corte Olhem o que é Essa blusa aqui, gente Em pelica Ela tem um peplum aqui, ó Essa aqui foi feita sob medida Para uma cliente, não é? Senhor Luiz Sim, foi feita Ou seja Caimento perfeito, não é? Sim Caimento perfeito O senhor Luiz me trouxe também Pra eu poder mostrar pra vocês Essa saia aqui Que eu achei linda Com esse recorte na lateral E se foi a cliente Que trouxe o modelo Ou o senhor cria também? Não Ela trouxe o modelo É? Eu tiro o modelo E faço E faz igual, não é? Essa calça Que nove entre dez mulheres Desejam Essa calça aqui Que ela é É um melanca Atrás Ou é um neoprene? É neoprene É neoprene E com a pelica na frente Essa calça tá um escândalo de linda Não é, seu Luiz? Ela tá maravilhosa Mas essa aqui veste que tamanho Um trinta e oito? Essa é uma medida Deve ser um Trinta e oito Trinta e oito Sim, trinta e oito É, um pé, né? Um pé Um pé Um pé grande Linda de morrer E por fim Usam verão Inverno Usam em qualquer época do ano Claro Porque a peça em couro É tão fácil Para viajar Com certeza E depois Quando faz um pouco de frio Já colocando isso E é bom Não, e a gente costuma dizer Que quando a gente tá com uma peça de couro Bem cortada A gente tá bem vestida Para ir a qualquer lugar Não é? Tem que estar bem Dependendo Tu usa ela do tênis até um salto altíssimo Isso aí Não é? O couro ele vai a qualquer lugar E ele te dá a certeza e a confiança de estar bem vestida Como é que funciona, seu Luiz, assim, ó Eu quero fazer, por exemplo Uma calça como essa aqui Eu vou no seu ateliê E quanto tempo ela fica pronta? Lá o senhor tem as cores das pelicas Tudo pra gente escolher? Eu tenho as cores Cores de pelica Sim E isso a gente faz em uma semana Em uma semana Sim Em uma semana a gente tem aquela calça sob medida Pode pegar em uma semana É, às vezes as pessoas pensam assim Ah, não, mas daí eu poderia ir numa loja e comprar Só que se tu vai numa loja Tu nunca vai encontrar uma calça Que entre exatamente pro teu corpo Daí o que que vai acontecer? Vai mandar ajustar pela loja Ela vai levar uma semana pra vir Não é? Então é preferível a gente já encomendar uma Que fique certinha no corpo Que caia como uma luva E que só um alfaete dos bons pode fazer, não é, seu Luiz? Sim, sim Seu Luiz, o senhor faz um serviço que hoje É até difícil da gente encontrar, não é? Porque tu encontra muitas peças prontas Algumas de não tão boa qualidade, não é? E aquele alfaiate que vai ali Corta, que mede E que faz a peça perfeita Tá raro hoje, não é? Agora não tem mais Não tem mais, é Eu não quis dizer não tem mais, né? Mas eu falei que não tem mesmo Eu faço porque E ninguém quer aprender a fazer também Não querem aprender É Então não é se está se perdendo Para fazer sobre medida em couro E em tecido Porque eu faço sobre medida em couro e tecido Claro, só feminina, não é? Só feminina Então vamos no endereço de novo, seu Luiz É ali na Félix da Cunha 783 783 Fica o ateliê do seu Luiz Para quem quiser conhecer um pouco mais Desse trabalho super minucioso Caprichoso Bem elaborado É só seguir no Instagram Suzete Paesi Pouros Que ali tem todas as ideias Para poder fazer uma peça sob medida Que fica pronta em uma semana Seu Luiz, eu quero agradecer a sua presença Aqui no nosso programa Viu? Manda um beijo para Suzete Tá? E seu trabalho é maravilhoso, não é? Então quem quiser Quem tiver interesse Vale na Félix da Cunha Ou então telefone para esse número Que está aparecendo aqui no nosso GC E marque um horário Tem que marcar o horário É bom, né? Tem que marcar É isso aí Muito obrigada Qualquer hora eu vou lá lhe visitar no seu ateliê Tá bom, vamos esperar A gente vai esperar Hoje aqui no Agenda Feminíssima Nós vamos fazer uma matéria especial Não é, Claudinha? Não é? Essa matéria foi encomendada Não é, Claudinha? Eu preciso agradecer As nossas telespectadoras Que pediram essa pauta Em primeiro lugar Eu quero dizer para vocês Que é uma grande honra Falar para vocês Que tem mais de 80 anos É verdade Porque vocês já são vencedoras Na verdade E é uma grande satisfação Que vocês peçam isso Para nós duas Uma honra Assim eu posso honrar A memória da minha mãe A memória da minha avó Porque eu adoro Adoro mesmo Acho que essas mulheres maduras Elas têm muito Mas com certeza A nos ensinar Na verdade E é uma honra É uma honra poder hoje Dar algumas dicas E elas podem usar Muitas coisas Sim, não é, Claudinha? Podem Elas não precisam Ficar limitadas Aquela roupinha preta Sem graça Nada disso, não é? Não, até porque Esse estereótipo Que uma mulher de 80 É uma avó Que está paradinha Lá em casa Esse estereótipo Não que as avós Que cuidam E que ajudam Não estão desmerecendo Esse trabalho Não é isso Eu quero dizer Que hoje Uma mulher de 80 anos Ela tem uma posição Ela tem atividades Ela participa de grupos As nossas clientes Fazem parte de grupo Elas viajam Então Elas estão inseridas Elas não estão fora Com certeza E tem que manter sempre A autoestima Lá em cima Lá em cima Porque eu acho que é isso Que dá força Para a gente Se sentir poderosa E poder ir para a vida É verdade Então é hora de curtir muito Muito Curtir a família Que conquistou Os amigos Não é? Bom Essas mulheres Eu acho E aqui é importante Que a gente diga Que quando nós pensamos Na pauta Nós pensamos Numa pauta Que considere Aquele dia a dia Dessa mulher Que tem mais de 80 anos Sim E também Em relação ao tipo físico É claro Que a Claudinha Tem números Tem vários números Não é? Aqui elas estão representadas Nas manequins Nesses dois manequins Mas é óbvio Que a gente pode vestir Tem para todas as mulheres Então aqui a primeira sugestão Vai fazer o seu yoga Vai fazer o seu pilates Vai caminhar com as amigas O grupo de dança O grupo de oração da igreja Vai ao supermercado Visitar Vai no cinema É bem informal É bem informal Parte da manhã Ou de tarde Mas uma roupa Bem jovial E confortável E confortável A gente tem muita solicitação Aqui na loja De calça pijama E malha Essa calça está linda Caimento reto É uma calça Que não aperta na cintura E que fica muito confortável E importante Dá uma disfarçadinha Naquela barriguinha Que o tempo pode ter trazido Então isso é muito importante Bom Na parte de cima Uma blusa de malha E que tenha A manguinha Para cobrir o início do braço Aí não é só a mulher de 80 Que quer cobrir Não Nós de 50 também Então aqui Todas nós mulheres Gostamos de cobrir O início do braço A nossa sugestão É uma blusa em malha Que cubra o início do braço E eu adorei essa finalização Gostaste? Eu achei chique Eu gosto Estilta Eu gosto Sabe? Muitas vezes não gosto Do meu pescoço Não é? Muitas vezes Mas eu acho que o lenço Ele dá um ar de elegância Ele nos salva No ar condicionado Então por isso aqui Nós colocamos Ele está chique Eu acho que fica assim Sofisticado Passa uma coisa assim De poder Tu não acha? Eu acho Eu gosto demais do lenço E que bom que tu gostaste Amei Bom Ao teu lado Uma roupa Uma roupa Por uma ocasião mais social Um aniversário Agora tem Natal também Natal Aniversário Formatura de um neto Uma situação Um casamento Uma situação Em que a gente Novamente tem que ter um vestido Distinto Não pode ser um vestido qualquer Não pode ser um vestido Que nos exponha Se os braços A essa altura da vida Não são o nosso ponto forte Novamente aqui Nós optamos pela manga Mas não é uma manga Simples É uma manga Que tem uma informação De moda Porque essa mulher Também Ela não pode parecer Que ela tirou esse vestido Com certeza De duas décadas atrás Do armário Não Eu até vou pedir Para botar a minha foto Com esse vestido Igual Igualzinho a esse Em vermelho Em vermelho Que é o mesmo vestido Só muda a proposta da cor Exatamente E aqui a gente escolheu A cor fende Porque não é todas Que gostam do vermelho Então a gente botou No fende É um vestido chique Bom Seguimos Para cobrir os braços Em outras situações Assim ó Muito buscam Aqui na loja E nós concordamos Que é necessário O casaquinho Mas nós não vamos Nos basear só no casaquinho Acho que deve fazer parte Também E isso é um fator De atualização Aqui pensando Neste look A camisa jeans Que fica muito legal É Ela é muito Ela fica usada Sobre essa proporção Fica jovem né Rejuvenesce Dá uma atualizada Rejuvenesce sim Bom Posso te interromper Claudinha Claro Esse casaquinho aqui Também que a Claudinha Separou Como vocês podem ver Ele foge daquele óbvio Casaquinho De malinha fechada Ele tem todo o charmezinho Do vazado E protege tanto quanto Por isso que ele é um casaco De verão Não é um casaco adequado Por favor As temperaturas são altas Bom Aqui eu vou O formal Vai ser o último Que eu vou mostrar Aqui eu peguei um blazer Um blazer que tem Essa informação Que é listrado Bem miúdo Que é chique Porque deixa chique Então assim Mesmo que a calça Seja pijama Usada sobre um blazer Fica atual Ainda é um look esportivo Vou chegar no mais formal Mas Digamos que A mulher Não faz parte Do meu guarda roupa Eu não vou usar Essa calça pijama A nossa sugestão então É uma calça jeans A diferença Aqui gente Se eu peguei Uma lavagem clara Eu tenho outras Com lavagem mais escura Mas não é a lavagem O mais importante Aqui O mais importante É observar A largura da perna Ela é reta Ela é cigarrete Por quê? Porque nós não queremos Aquela calça ajustada Claro Skinny Nós não queremos Que fique grudada Portanto Tem que ser uma calça Que a bainha Desculpa Que a largura de perna Seja mais larga E que acompanhe De maneira Reta Longilínea O perfil Dessa camiseta E a cinturinha Exatamente no lugar Não é? Isso aqui fica muito bacana Para num final de semana Ficar gramado Bota uma camiseta Preta Ou branca Com um colar bacana Não é? Um sapato conforto Porque não O sapato dele Está bem Bom Aquelas que são mais formais Digamos Que tem compromissos mais formais Não vão usar o jeans Não vão usar a calça pijama Aí o que eu peguei aqui? Peguei um casaco mais clássico Também de verão Manga 3 quartos Dá uma atualizada Mas cobre o braço igual Peguei uma calça de alfaietaria Por favor Para não buscar o preto de sempre Peguei esta aqui Em alfaietaria rosa E uma blusa Então Uma camisa Porque o apotoamento aqui na frente Com bastante caimento Está muito chique E aí esta mulher Tem as pérolas Que ela pode usar E que aceita também Um blazerzinho Um casaquinho de março Até aquele branco Ainda está bem vestida E a gente tem aqui Alternativa de cores A que eu estou vestindo Também porque não Ela pode Para o final do ano Para uma festa em família Bom Aí vamos chegar lá na praia Vamos É Sair da casa Ir até a beira da praia O maiô O que usar A gente sugere Esse tipo de túnica Casta Porque aí Vocês podem participar Deste momento Em família Com certeza Mas não estão expostas Não é verdade? Não estão expostas Eu acho que É um caminhado Exato Um bom chapéu A gente tem várias opções Mas um bom chapéu Se protegendo do sol Usando os protetores solares Uma opção fresquinha Exatamente Uma opção fresquinha Está de maiô por baixo Mas está usando a túnica E eu espero Dessa forma Com a tua ajuda Se eu esqueci de alguma coisa Eu gostaria que tu complementasse Que a gente dê uma volta Em todas as situações O que tu poderia complementar Minha amiga Não O que eu poderia complementar É o seguinte Que eu acho Que independente Da idade ou não O importante É a gente Estar se sentindo bem Dentro da roupa que veste Não é? Sem dúvida E eu acho Eu não acredito muito Em regras Sabe Claudinha Assim ó Ai chegou nos 40 Chegou nos 50 Chegou nos 80 Tudo vai depender Do estilo da mulher E de como essa mulher Carrega Exato Não é? E é por isso que eu acredito Tanto na loja da Cláudia Porque a Cláudia Faz um trabalho muito sério Para todas as mulheres De todas as idades E de todos os estilos É verdade E eu acho que é muito bacana A gente contemplar Essas mulheres também Porque elas se sentem Perdidas Porque são esquecidas Na hora De uma revista Colocar ascendências Não é? Elas são esquecidas E ficam marginalizadas E não tem que ser assim Porque são pessoas Que trazem Uma bagagem muito grande De experiência De conhecimento De vivência E elas tem aquele período Da vida Ainda para aproveitar Não é? Mesmo que os nossos valores Vão mudando Porque isso é uma coisa Que a gente percebe Não é, Cláudia? Por exemplo Eu há 30 anos atrás Eu adorava ficar tirada Numa beira de praia Hoje já não é uma coisa Que me fascina Entendeu? Então os valores da gente Também E os prazeres da gente Vão mudando Não é? Mas isso não quer dizer Que a pessoa se entregou Para a vida Então assim Ó, gente Levantar do sofá Botar uma roupa bacana Adequada Que a gente se sinta bem E contar com uma consultoria Dessas aqui Ó, não tem preço Imagina Não é, Cláudia? Imagina Vamos convidá-las Para vir aqui? Virem aqui na loja Estão todos convidados É isso Na 24 de outubro Número 1612 Com certeza Que todas as mulheres Encontram alguma coisa Queria só Deixar mais uma mensagem Bem rapidinho Para vocês Que estão nos escutando Sobre essa pauta Que a gente contou Com tanto carinho Aceitem os convites De final de ano Não fiquem sozinhas Aceitem os convites Os convites dos netos Da família Dos amigos Saem de casa Encontrem as pessoas Confraternizem Eu acho que O Natal E o final do ano São momentos Em que a gente tem que estar Junto daqueles Que nós amamos Não fiquem sozinhas Juntem-se Aos seus queridos Muito obrigada Viu, Cláudia? Imagina, um prazer A Cláudia me fez assim A grande gentileza De fazer essa pauta Para vocês A pedido de vocês Com muito carinho Muito carinho mesmo E nós estamos abertas As sugestões Por favor É só pedir Obrigada, Viu, Cláudia Obrigada a ti E a vocês Nosso programa hoje Fica por aqui Mas nós temos reprises Às 18 horas E à 1h30 da manhã E também você pode olhar Pelo nosso canal do YouTube Nos segue nas redes sociais Para saber todos os bastidores Amanhã a gente tem um novo encontro Às 11 horas da manhã Até lá Até lá Tchau 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 Tchau